Para a gente compreender melhor esse plano de São Paulo, os projetos e as expectativas do governo paulista, hoje nós vamos conversar com o governador João Dória. É mais uma etapa do nosso projeto Raio-X pelo Brasil, conhecendo a realidade de cada estado. Para isso, logicamente, a gente sempre recorre aqui ao nosso plasma para apresentar os dados, no caso hoje, do estado de São Paulo. População, 45.919.049 habitantes. Casos confirmados de Covid-19, 721.377 mortes provocadas pelo coronavírus, 27.591. E casos recuperados, é um ponto sempre positivo que a gente destaca aqui na Central da Esperança, 524.727. Portanto, agora aqui na Central da Esperança, a gente passa a conversar com o governador João Dória. Governador, uma boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo aqui na Central da Esperança, na TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora. A gente apresentou aí uma matéria sobre a cidade de Guaratinguetá. Foi uma das cidades aqui do Vale do Paraíba que optou por não seguir o plano São Paulo, manter ainda recuado em relação a essa flexibilização. Primeiro, para a gente abrir, gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores, amigos de casa, como é que funciona? Quais são os critérios que determinam essa flexibilização ou não aqui no estado de São Paulo? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Luara. Boa tarde, telespectadores aqui da TV Aparecida. Primeiro, uma explicação. Eu estou em minha casa. Eu testei positivo no Covid. Hoje é o penúltimo dia da quarentena. Estou aqui em isolamento. Eu e minha esposa, Bia, ela também testou positivo. Seguindo a orientação médica, a orientação da saúde para manter o isolamento, utilizar máscaras e proceder exatamente como determina a saúde. Eu assisti a matéria agora de Guaratinguetá. O programa denominado Plano São Paulo, a quarentena com o nome de Plano São Paulo, ela estabelece exatamente isso. A decisão para fortalecer posições nas cidades cabe aos prefeitos. Eles não podem afrouxar, Eduardo, mas podem estabelecer medidas, como estabeleceu o prefeito de Guaratinguetá, de reforçar as decisões locais, dados, dados e as informações que possui localmente. Tanto a ocupação de leitos primários, ocupação de leitos de UTI, o número de pessoas infectadas na semana epidemiológica e os procedimentos também preventivos de saúde, tanto na área pública quanto privada. Os prefeitos não podem afrouxar as medidas do Plano São Paulo, mas podem fortalecê-las se desejarem. É assim que temos feito nas quarentenas no Plano São Paulo. E muito esperançosos de que o Vale do Paraíba como um todo alcance em todas as suas cidades o platô e na sequência possa diminuir o número de casos e diminuir principalmente o número de óbitos. Governador, uma boa tarde. A gente acompanha sempre o novo mapeamento do Governo do Estado de São Paulo que dividiu todo o Estado em regiões e essas regiões vão ganhando então essas cores de acordo com a etapa de flexibilização. E coincidentemente com o avanço da flexibilização no interior, os casos de coronavírus também aumentaram. Como que o Estado está acompanhando essas duas informações? A flexibilização avançando, mas também os casos aumentando? Bem, Luara, 86% do Estado de São Paulo hoje já está na faixa amarela, ou seja, está sob controle dentro do platô, conforme nós definimos. Apenas 14% dos municípios, nas regiões do Estado, aí está o mapa, a faixa amarela ocupa 86%. Depois temos ali o Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Barretos, na faixa laranja, registro e franca, nas regiões com a faixa vermelha. Pontualmente, uma ou outra cidade, conforme já foi dito aqui por vocês, pode tomar a decisão de regredir para a faixa anterior. Ela não pode tomar a decisão de avançar e flexibilizar. Tanto, neste momento, nós estamos numa situação controlada de infecção e de óbitos também no Estado de São Paulo. Essa já é a quinta semana sucessiva dentro desta condição. Nós não estamos na fase ascendente, Lara. Essa é uma boa notícia neste momento, embora ela não deva ser interpretada como flexibilização ou algo que as pessoas possam celebrar. Nós não temos o que celebrar. Nós temos é que ter cuidado e zelo ao longo de todo o período de quarentena. Nós estamos na oitava quarentena aqui no Estado de São Paulo, até a chegada da vacina. É a vacina que vai nos preservar, imunizar e salvar a todos nós. Até lá, vamos precisar ter muito cuidado em todas as faixas da quarentena, seja a faixa vermelha, laranja, amarela, onde está a maior parte, aliás, onde está o bairro do Paraíba no momento, e mesmo nas faixas sucessivas, verde e azul. Só que voltaremos ao normal definitivo, Lara, com a vacina e com todos os vacinados. Governador, inclusive, é isso que a gente tem falado muito aqui na Central da Esperança. A orientação ainda é manter o distanciamento social, todas as normas de segurança sanitária, como higienizar as mãos o tempo todo, usar as máscaras quando sair de casa, quando necessário. Agora, falando ainda um pouquinho sobre o plano, a gente vai conversar sobre essa questão da vacina, que é muito importante para todos nós. Em relação ao plano, o que determina o principal critério e a preocupação maior é a quantidade de leitos disponíveis em cada cidade da nossa região, do Estado de São Paulo como um todo? Esse é um dos dados, Eduardo, correto. Não é o único, mas é muito importante. A disponibilidade de leitos primários e disponibilidade de leitos em UTI. O limite estabelecido pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e o Centro de Contingência do Covid-19, que é integrado por nove médicos, epidemiologistas e infectologistas, é o limite de 70%. A média do Estado de São Paulo, nesse momento, é de 57%. Portanto, abaixo do limite estabelecido. Estamos, repito, em situação de platô, horizontalizando os procedimentos de constatação de infecção e também de óbitos. E o nosso objetivo agora é gradualmente baixar, é reduzir a média de infecções e, principalmente, a média de óbitos aqui em São Paulo. E trabalhar pela vacina, claro. Nós temos aqui o Instituto Butantan e o laboratório Sinovac, que é o maior laboratório privado da China, em estágio avançado na terceira fase de testagem da vacina, no Estado de São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul e no Paraná, procedendo a esta testagem da vacina com nove mil voluntários. São nove mil médicos e paramédicos que, de forma voluntária, estão testando essa terceira fase da vacina Coronavac. Se tudo continuar correndo bem, como está correndo até aqui, ou seja, sem nenhum efeito colateral constatado até o presente momento, ao término do mês de outubro, nós já teremos todos os resultados dessa terceira fase, Eduardo, da vacina. E, em novembro, a aprovação, tudo correndo bem, preciso ressaltar, a aprovação, em novembro, da Anvisa, para que a vacina possa, já a partir de dezembro, ser aplicada aos brasileiros de São Paulo e, depois, também, a todos os brasileiros do país. Nós temos aqui, no Instituto Butantan, uma capacidade de produção de 60 milhões de doses da vacina. Estamos torcendo, também, para que outras vacinas possam vir sendo aprovadas e, dentro do protocolo internacional, quanto mais vacinas tivermos aprovadas, mais brasileiros serão protegidos e serão vacinados. Essa é a boa notícia aqui do Estado de São Paulo, é a evolução positiva da vacina Coronavac. Aliás, registro, também, Luara, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, na semana passada emitiu um boletim classificando a Coronavac, a vacina do Butantan, com o laboratório Sinovac, entre as mais promissoras vacinas, neste momento, na sua última fase de testagem. Então, essa é, de fato, a notícia da esperança. Nós só teremos uma vida normal, um novo normal, depois que todos nós estivermos vacinados. Até lá, conforme você mencionou, Eduardo, cautela, prudência, proteção com o uso de máscara, lavar as mãos constantemente, se possível, com água e sabão, se não com álcool gel, estabelecer o distanciamento social, que é de um metro e meio, como você observou, e ter cuidado também, essa é outra previsão de alguém que, como eu, testou positivo na COVID. Toda e qualquer embalagem que você receber na sua casa, Eduardo e Luara, você deve manusear com luvas, as luvas descartáveis. O doutor David Mip, médico infectologista, um dos mais importantes do país e integrante do Comitê de Saúde, me disse que durante nove dias o vírus pode estar numa embalagem que você recebe na sua casa, ou embalagem de um produto, ou algo que você tenha solicitado, mesmo que o portador não saiba. Muitas vezes ele também pode estar infectado e ser assintomático, mas está levando uma embalagem com o vírus. Então, a proteção é vista numa luva descartável para abrir embalagens do que for para a sua casa, do supermercado, do restaurante, alguma encomenda dos correios, o que você receber na sua casa. Outra dica importante, Eduardo, para você, que é mulher e provavelmente cuida da sua casa, é lavar os vegetais, as frutas, as folhas, com água corrente, água de qualidade, evidentemente, água filtrada, antes de engebelir estes alimentos no seu dia a dia. Governador, a gente quer agradecer a disponibilidade do senhor, a entrevista, todas as orientações e principalmente as informações em relação ao Plano São Paulo, para a gente compreender qual é a realidade do Estado como um todo e, com certeza, também cheios de esperança para que tudo dê certo com essa vacina. Muito obrigada e uma boa recuperação para o senhor. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eu queria, ao final, mostrar aqui para vocês a Nossa Senhora de Aparecida, que me guia e protege a mim, a minha esposa e aos meus filhos. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Aparecida. Tenho aqui na minha casa, tenho no meu quarto, tenho no meu escritório, no Palácio dos Bandeirantes. A ela faço as minhas orações. E a oração, como vocês, evidentemente, sabem, os que nos acompanham, ouvem e assistem, a oração acalma, a oração pacifica, a oração traz esperança. Então, peço que todos façam as suas orações, assim como eu faço pela manhã e à noite, porque ela me dá esperança, me dá força, me dá convicção para prosseguir aqui em São Paulo, ajudando a proteger vidas e a salvar pessoas. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, a TV Aparecida, pela oportunidade. Tenham uma boa tarde e sejam protegidos e com as bênçãos de Nossa Senhora de Aparecida. Amém. Muito obrigado pela participação do senhor. O senhor é sempre bem-vindo aqui na Central da Esperança, em especial na TV Aparecida e na Casa da Mãe Aparecida. Um forte abraço para o senhor. Também desejo uma plena recuperação para o senhor. Muito obrigado.